Agora o seu Batista consegue ir de um lado para o outro sem precisar da ajuda de outra pessoa. Eu posso ir aonde eu quiser, claro, devagarinho, com cuidado. Posso ir aqui na casa dos amigos, eu tinha muita vontade de visitar os amigos, eu não podia. Tinha que sempre aguardar alguém para me ajudar. Agora não, graças a Deus eu posso ir no mercado ajudar minha esposa a trazer as compras. Estou conseguindo agora ir para a igreja, agora ela não precisa subir comigo na cadeira, eu mesmo posso ir, ajudar. Foi uma mudança completa, graças a Deus. Seu Batista está com 59 anos e por causa da paralisia infantil ele ficou deficiente e não consegue andar. E para complicar ainda mais não enxerga de um olho e do outro só tem 30% de visão. Diante de tantas dificuldades nós mostramos a história dele aqui na Record TV e através das doações seu Batista conseguiu comprar esse triciclo elétrico. O triciclo custou 10 mil reais e foi fabricado em Goiânia. Agora o seu Batista vai poder andar pelas ruas tranquilamente, se locomover com mais facilidade. Nem precisa dizer que o senhor está feliz, né? Muito, gente, é uma benção. Graças a Deus, só eu e Deus sabemos aqui o quanto que isso aqui está me proporcionando de felicidade, alegria e mais vontade de viver. Ah, o acessório é bem completo. São dois motores, um em cada roda traseira, tem a chave, vem com alarme já, antifurto, vem com buzina, vem com o acelerador aqui, vem com o controle de velocidade. Ele tem três velocidades, a carga dele você não gasta tanto para recarregar. Antes a mulher do seu Batista tinha que ficar empurrando a cadeira de rodas. Era preciso fazer um esforço danado. Agora os dois passam a ter mais qualidade de vida. Agora a gente vai andar um do lado do outro, né? Na igreja, agora ele está treinando direitinho, agora quando a gente for no mercado ele vai, já traz as compras aqui atrás. E agora eu tenho que acelerar os passos, porque agora senão ele me deixa. Esse sorriso no rosto é de gratidão. Agora esse botafoguense pode visitar os amigos e parentes sem ter que depender de outra pessoa.